E Jesus clamou, dizendo, quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou, e quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim, não permaneça nas trevas. E Jesus clamou, dizendo, quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou, e quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim, não permaneça nas trevas. E Jesus clamou, dizendo, quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou, e quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim, não permaneça nas trevas.